As minhas mãos, inimigos do diabo O sol não está em mim, é o dom de Jeová O mais que pede se meter, e o mês de triunfar Pode o mundo até ouvir, pode o mundo até gritar E o milagre acontecer, se você acreditar Sou profeta do Senhor, e essa ordem que eu me deu Pois o sol não está em mim, é o poder que move a dor de Deus Então sou de Deus, seja no poder Seja sacudindo pela ação, cai o poder Agora todo o mal, já não resistirá É um canto, não ganhou e eu me parei de buscar Então, santo em Deus, deixa o poder, deixa sacudir do céu a força e o poder Agora todo mal já não resistirá, levou-se a força agora e Deus está neste lugar